O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feridas Das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema E ele me escutou Lhe falei do meu passado E me perdoou E isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou suas mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Que não cometeu E olhando os olhos De quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser Melhor amigo que Jesus Melhor amigo que Jesus E pelo céu A própria vida Renunciou O amigo que eu encontrei Me surpreendeu E o E o E o E o Obrigado.